Voltando agora para uma nova temporada do canal Pipocatech nesse ano de 2020, a Redragon já começou nos bombardeando com uma série de novidades para esse início de ano. Eu sou o Sava do canal Pipocatech, e isso é de algumas coisas bem interessantes que eu vou mostrar para vocês no decorrer dos próximos vídeos se não tiver aí uma terceira guerra mundial que acabe com tudo. E para começar, temos aqui a nova linha de microfones da marca com foco para streamers e criadores de conteúdo, e no vídeo de hoje teremos um modelo mais avançado que acabou chamando bastante a minha atenção, o Redragon Blasar. Mas antes de começar, já aproveita para deixar aquele like caso goste do vídeo, e considere também se inscrever aqui no canal para continuar recebendo mais conteúdo como esse. Agora, bora para o review. A começar pela estrutura, aqui temos um microfone que já chama bastante atenção pelo seu design, que mesmo tendo um tamanho bastante reduzido, possui uma construção bastante sólida e robusta, sendo de metal em quase 100% do corpo. O microfone é todo preto, com detalhes cromados e também um LED vermelho no centro, que indica se o microfone está ligado ou no mudo, e que acaba sendo a cereja do bolo nesse design que eu particularmente gostei bastante. Já a estrutura restante, que acompanha o microfone, é composta por um pequeno tripé de mesa e também um shock mount. O tripé em si é quase todo feito em plástico e é bem leve. Isso me fez questionar um pouco se aguentaria o peso do microfone juntamente com o shock mount, que por sua vez tem uma estrutura também em metal. No entanto, como temos aqui um microfone cardioide com captação de áudio pela parte frontal, ou então pelos dois lados, o posicionamento ideal da estrutura faz com que ele fique perfeitamente equilibrado. E um detalhe interessante é que, além das características padrão que um shock mount proporciona para reduzir possíveis voídos, que são a parte interna acolchoada e a margem que ele permite para pequenas vibrações sem deixar interferir no áudio, os pezinhos do tripé também são emborrachados e ajudam muito nesse quesito. Agora, quanto aos controles do microfone, temos aqui apenas dois botões, mas com três funções. Aumentar ou diminuir a acessibilidade com um pressionamento curto no botão de mais ou de menos, ou então de mutar e desmutar com um pressionamento longo em qualquer um desses botões. Ou seja, sem permitir outros controles, como a troca para outros modos de gravação, além do cardioide, ou então features como feedback em tempo real, temos aqui um microfone bem prático e direto ao ponto, sendo totalmente plug and play e demonstrando ser uma opção bem interessante para quem quer algo nesse estilo para streaming ou criação de conteúdo em geral. E quanto ao áudio? Bom, o vídeo foi feito utilizando apenas o Blasar com um perfil médio de sensibilidade, e dá pra ver que esse brincadinho se mostrou realmente bastante competente. Mas, para efeito de comparação, eu vou deixar aqui agora uma comparação direta com o microfone que eu geralmente utilizo aqui no canal, que é o ResiSiren, e que custa entre 3 a 4 vezes o valor do Blasar. Esse é um teste do microfone Redragon Blasar sem nenhum tipo de tratamento de ruído e com sensibilidade média. Esse é um teste do microfone ResiSiren sem nenhum tipo de tratamento de ruído. Esse é um teste do microfone Redragon Blasar com tratamento de ruído feito diretamente no Adobe Premiere. Esse é um teste do microfone ResiSiren com tratamento feito diretamente no Adobe Premiere. Com isso, dá pra dizer que a Redragon realmente acabou surpreendendo com esse microfone, que acaba entregando um custo-benefício bem respeitável. Bom, esse foi o meu review aqui bem direto do novo Redragon Blasar, e eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí no vídeo se você gostou, um dislike se não gostou, e novamente considera se inscrever aqui no canal para ver mais vídeos como esse. Isso é tudo por hoje, e eu espero que você no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Tchau, tchau.